O ar paraquedismo, eu sou o Eduardo, vou fazer um salto duplo com a Juliana. E aí, Jô, tudo tranquilo? Não. Não? Conta o pessoal que está em casa. Tranquilo. Até a próxima. Só pra lá, com o falamento que eu vou sozinho. Legal. A filmadora vai estar aqui. Manda um tchau com aquela mão lá. É de lá, essa não sai. Vamos lá, vamos nessa. Decolagem tranquila. Agora é sua volta de paraquedas. Você trouxe o seu? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.